Bom, agora para falar do índice de casos da dengue aqui em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Saúde vai promover uma mobilização contra o mosquito Aedes aegypti. A ação será no centro aqui de Três Lagoas e quem tem os detalhes é a Kelly Martins. Quase 3 mil moradores foram diagnosticados com dengue neste ano em Três Lagoas. E um novo monitoramento do índice do mosquito Aedes aegypti revelou que a cidade ainda está em situação de alerta. O percentual foi 1,1, um pouco menor do que registrado em janeiro, que foi de 1,4. Mas ainda assim a preocupação é grande na cidade. Por isso será realizada uma campanha o dia D contra o mosquito aqui em Três Lagoas. Mas quem vai dar mais detalhes sobre esta ação e esse combate contra a proliferação do mosquito é o Alcides Ferreira, que é coordenador do setor de endemias e está aqui ao meu lado. Alcides, como vai ser realizada então essa campanha? Qual o horário? Onde vai ser? Vai ser na Praça Hamsterbit, no dia 27 agora, na sexta-feira, das 8 às 11 horas. Onde nós vamos estar contando com o apoio do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Trânsito do município e todos os agentes de endemias estarão participando. Vamos fazer assim um alerta à população. Já começou a chover, a água começa a se acumular, aumenta o índice de infestação do mosquito e a gente corre risco de ter um surto de dengue ou mesmo uma epidemia. Ou das outras doenças, tanto chikungunya como zika. Então é a hora de prevenir. Então ali vai ser mais uma questão orientativa. Exatamente, é para chamar mesmo a atenção da população, lembrar que a gente precisa da participação deles. Precisamos que eles olhem os seus quintais, que eles limpem os seus criadouros, tampem os vasos de planta, tampem os tonéis, as caixas d'água, façam a limpeza das calhas. Então tudo que possa acumular água precisa ser revisado. Aproveitar agora essa quarentena, quem estiver em casa, fazer essa limpeza para a gente ficar livre do Aedes aegypti. E nesse ano de pandemia, Alcides, como tem sido realizado o combate? É feito de casa em casa, nos quintais, os agentes, eles têm percorrido os bairros? Nós mantivemos todas as ações, usando sempre as recomendações tanto do Ministério como do Estado, de não entrar no interior do imóvel, mas fazer o pé de domicílio, manter a distância do morador, fazendo todas as orientações, todo o tratamento, todo o trabalho que é feito, mas utilizando máscara, utilizando o álcool gel, utilizando luvas em algumas situações. Mas o trabalho não parou em nenhum momento. Nós, de janeiro até agora, final de novembro, aqui estamos, o trabalho foi realizado todos os meses nas residências, nos imóveis da cidade. E esse novo levantamento, Alcides, aponta que, novamente, 98% de focos foram encontrados nas residências? Acima de 93% dos focos foram encontrados em residências, em comércios ou em outros imóveis. Ou seja, onde tem pessoas morando, pessoas trabalhando, que poderiam ter feito uma atividade, ter cuidado dos seus criadores, né? Telar dos ralos, olhar das caixas de passagem. Todos esses locais que acumulam água precisam ser verificados semanalmente. Mas, para o pessoal que está acompanhando, ter uma ideia, por exemplo, quais são esses criadores? Eu sei que foram encontrados em pneus, em vasilhos, dá um exemplo para nós. Os locais que nós mais encontramos foco nesse último Lira, mas que tem sido já frequente. O bebedouro do animal, que ele não é lavado, ele precisa ser lavado, escovado com a bucha, para tirar os ovinhos que estão grudados nas paredes dos depósitos antes de trocar a água. O pratinho de planta é um criador que sempre encontra. O ralinho que fica no quintal, quando você lava o quintal, joga uma água e ele fica aberto, precisa ser telado. E depósitos descartáveis. Plástico no quintal, fez uma pintura e deixou a lata de tinta esquecida, lá choveu, acumulou água. Então, esses depósitos são os bem básicos, mas é o local que nós mais encontramos foco de mosquito. E atualmente, quais são os bairros que mais apresentaram índices? Olha, os bairros com maiores índices ainda, eles são praticamente os mesmos, eles têm se repetido. São Carlos, Santa Luzia, Interlagos, Vila Alegre, Vila Piloto. Esses bairros sempre têm apresentado índice de infestação e sempre têm apresentado casos de dengue, quando começa a aumentar, esses bairros são os primeiros que têm um aumento. Como nós estamos, então, nessa faixa amarela, que é o dia alerta, vai haver, então, aplicação do fumacê? O fumacê, ele só é aplicado de duas formas. Nós mantivemos o ano todo, enquanto tem caso suspeito, com a bomba costal motorizada, que a gente faz um raio, que é o endereço do caso, mas nove quarteirões no entorno são borrifados para eliminar o mosquito que esteja infectado. O fumacê, aquele montado sobre o veículo, ele só é utilizado quando nós estamos em surto ou epidemia. Não é o caso de Três Lagoas. Alcides, eu agradeço pelas informações. Então, eu reforço o dia D contra o Aedes nesta sexta-feira aqui em Três Lagoas. Se você ainda tem alguma dúvida como combater a dengue, chikungunha, a zika, compareça à praça senador Hamstebit, porque lá todos os agentes vão estar orientando a população.